Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a tua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama Ai caramba Eu preciso te ter, meu fechamento é você, mozão Não preciso mais beber e nem fumar maconha Que a tua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter, garota Garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, que vontade de te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? O pai te ama, é, o pai te ama O pai te ama, é, o pai te ama Ai caramba Eu gosto de ser ou eu... Eu gosto de ser ou eu... Obrigado.